Oxum 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 Não lhe resisti Oxum Senhora bendita Eu canto de fé por seu encanto sentir Eu estava na cachoeira E o sol Logo refletiu E em mim Os resplandecentes Te andou Seu leque surgiu Araiei Araiei roxinha Araiei Minha mãe Araiei roxu Araiei roxu Araiei roxinha Minha mãe Mariana 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 Música Oxi, senhora bonita, xangolou, não lhe resisti, oxi, senhora bendita, eu canto de fé por seu encanto sentir, eu estava na cachoeira, e o sol lá refleti, e em pinhos resfandescentes, e o sol lá refleti, e em pinhos resfandescentes, e o sol lá refleti, e em pinhos resfandescentes, Tchau, tchau.